O presidente Lula e seus assessores se reuniram com o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky. O encontro ocorreu nesta quarta-feira em Nova Iorque. Zelensky escreveu em uma rede social que ele e seu colega brasileiro tiveram uma discussão honesta e construtiva. No ano passado, Lula disse que Zelensky era tão responsável pela guerra quanto o presidente russo Vladimir Putin, e também se recusou a se unir às nações ocidentais na imposição de sanções à Rússia, assim como no fornecimento de armas à Ucrânia. Lula tenta posicionar o Brasil como potencial mediador do conflito, junto com outros países, incluindo China, Índia e Indonésia. Na terça-feira, o presidente Lula pediu na Assembleia Geral da ONU diálogo para resolver o conflito na Ucrânia. E aí Abertura